Hoje canto as maravilhas Frutas da espera em Deus De quem confia no cuidado Daquele que nos formou no amor Aos meus olhos posso ver Que nada foi em vão E o que um dia nos uniu Hoje nos mantém E a cada passo todo A cada escolha juntos Nós iremos construir O nosso chão Até o céu Sempre ao teu lado Eu quero estar Crescendo contigo a cada dia Se o que nos move é o amor É nele que vamos caminhar Sempre ao teu lado Eu quero estar Crescendo contigo a cada dia Se o que nos move é o amor É nele que vamos caminhar Crescendo contigo a cada dia